Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 319 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos todos os ângulos sobre o tapa de Will Smith em Chris Rock não, não chegamos a esse ponto, vamos chegar um dia? Vamos, está muito próximo né, porque o que importa é audiência mas vamos hoje falar sobre o peso pesado no UFC que está se afunilando, todas as peças encaixando e podemos ter um final de 2022, início de 2023 histórico, com muito talento, muitas alternativas e para isso temos aqui o time completo começando por ele, Lucas Carrano, um dos maiores comentaristas e corneteiros do Twitter brasileiro quando o assunto é Oscars e reality shows, como vai querido? Fala Renato, amigos do sexto round, pois é cara, a gente tem que, nas horas várias, estava contando para o André aqui minha saga ontem estava fazendo o almoço da semana, nem dormi hoje né, está eletrizado com a... Não, dormi bastante Dormi bastante Dos astros americanos O Chico Barney do MMA não, aliás chama o Lucas também o Chico Barney Mas não, eu estava contando para o André ontem a saga, pô, estava distraído fazendo o almoço para a semana inteira né, eu deixo preparado E aí, pô, revestindo o Oscar no fundo, vejo o Chris Rock resolvi dar uma olhada, tomo um tapão do Will Smith Fiquei meio sem saber o que estava acontecendo É, vamos, eu vou dar um jeito de mencionar isso de uma forma orgânica ao longo desse podcast Cash mais não vai ser agora, mas não vai ser agora, vamos para o que interessa Temos ele também, o nosso grande galã de Niterói, André Azevedo que trabalhou ontem até sete e meia da manhã no campeonato de Muay Thai, não é mais ou menos essa história André? E ainda dizem por aqui que você é vagabundo e não trabalha né? Pô, pois é né cara, ainda fazem intriga com o meu nome né, eu estou com o cérebro meio frito ainda de não ter dormido direito né Fui dormir meia noite varetada, Leozinho acordou cinco da manhã me chamando para jogar bola Já fui para natação e cá estou trabalhando Depois dizem que eu não trabalho né, que eu sou vivo de férias né Um abraço aí para toda a nossa audiência, essa galera boa de luta está sempre ligada aqui no sexto round E a resenha hoje é interessante né, vamos falar dos pesadões né, dos gigantes né Essa categoria está ficando boa hein Renato Exatamente, o que a gente viu no fim de semana foi o Curtis Blades Tirando onda com o Chris Dalcaus né, passou batido Não deu caos né, ele não deu caos Não deu caos do... E aí, o peso pesado André, me corrija se eu estiver errado Existe um abismo entre os top 4, 5 para o resto da rapaziada né Talvez é a categoria em que exista mais essa distância entre os melhores, mais atléticos Para a galera que está ali cumprindo tabela Ah, eu discordo por um ponto O Asp não é o sexto né Não, é assim, não, é, inclui, inclui, inclui Inclui Os top 6, vai É, porque ali mais abaixo tem o Volkov que ainda está ali no meio do caminho Eu não diria nenhum abismo assim não cara Sabia, eu enxergo assim bem em 3 níveis ali né Até o Asp não, você tem os tops né Tem o Derek Lins no meio do caminho que não é nenhuma sumidade Mas é um nocauteador Você tem o Volkov e o Jair Zin que estão ali no meio do caminho Aí daí do Dalcaus para baixo a situação já começa a decair um pouquinho de qualidade técnica né E até de qualidade atlética né cara Porque a gente vê que quem se sobressai nessa categoria de pesos pesados né Com exceção aí do Tuivasa que está em terceiro ali Mas ainda não pegou um top, top da divisão São os caras mais atléticos né O esporte evoluiu pra caramba Então você tem que estar na ponta dos cascos, forte Então realmente é uma galera embaçada ali que está no topo E essa categoria vai ganhando cores interessantes né cara Tudo pode mudar A gente vinha, olhava assim Vinha, caraca o enganou Fera braba Será que vai ser campeão longível A gente já viu que o Gunny ameaçou Tem o Aspen não chegando Tem o Blades né Que tirou onda esse fim de semana Tem o Miotic, tem o Jon Jon Pô cara, muito bacana né Estou animado com a categoria de 120 quilos É, e as peças encaixando eu digo o seguinte né O Cut Blade venceu Eu acho que o encaixe Óbvio, tudo que eu vou falar aqui é C né Às vezes o cara não pode, está machucado Não topa a luta Tem Covid Tem todos os poréns Mas está tudo muito claro Porque a teoria é que o que o Curtis Blades Pegue o Cyril Gunn Que é a luta que ele pediu O Gunn precisa pelo menos de mais uma vitória Até requisitar o cinturão de novo E é uma luta interessante Carrano Porque o Curtis Blades O forte dele é o Ressler Ele está melhorando a trocação Ele conseguiu anestesiar o Dalcavas em pé Já tinha anestesiado o Júnior Cigano Mas a gente sabe que quando a coisa fica feia O Curtis Blades é primariamente um Ressler E o Cyril Gunn perdeu o cinturão Contra o Engano Como? No Ressling A forma de ele provar que ele evoluiu O treinador dele lá na França Disse que já trouxe dois Resslers russos Para treinar full time com ele A forma de ele provar que ele evoluiu Que ele agora fechou esse gap E pode pegar o Engano de novo Já com melhoras na luta agarrada É vencer o Curtis Blades Ou você discorda desse casamento? Eu acho que esse casamento pode acontecer Eu até sugeri também um teste de fogo Que seria o Curtis Blades para o Tom Aspinall Na resenha Eu não acho que o UFC vai fazer Por conta de tentar preservar o jovem Mas é a luta que mais faz sentido Agora tem uma coisa Você está menosprezando O Francis Engano Medo Não, estou brincando É outro O buraco é muito mais embaixo Eu não acredito Assim, veja bem O Cyril Gunn pode vencer o Curtis Blades Sem o menor problema Principalmente se conseguir manter a luta em pé Mas ele fechar o gap Para um cara que treina wrestling Há 20 blau anos Com um camp Com dois caras Não vai Ele não vai conseguir fazer isso É difícil, mas É Mas ele pode usar É raro, mas acontece É, ele pode usar Na eficiência Tipo, pô Vou O Blades tentar menos quedas E naquele momento Ele está em um posicionamento legal E ter o timing certo E tudo Ok Mas acho que é uma luta ruim para ele Ele tem Eu acho que dá para pensar No Blades Ele não é um cara Ele não é um cara que tenta Tanto assim Ele é muito eficiente Quando ele consegue Mas não é um cara Que vai para as pernas Sempre Toda situação Toda hora Que ficaria amassando E fazendo isso Isso pode beneficiar O Gunn Que gosta de jogar na longa Mas a dificuldade Pergunta se eu gosto De quem joga na longa Renato, por favor Tu curte um longo? Não, não curto não Mas eu falei Já me veio na cabeça Na hora Mas o Vocês estão vendo Quem tem a cabeça poluída Eu nem pensei nisso Estou pensando Só em MMA Mas eu acho que o Curtis Blades Pode ser um cara Que Assim Se o É o tipo de luta Eu falei que seria O teste de fogo Para o Tom Esperon Mas assim Para o Sirio Gunn Se é uma luta que ele vence Ele pode falar Bicho, olha Me dá outra chance Eu estou aqui na pista de novo Caso ele vença outro striker Eu acho que o caminho Fica um pouco mais longo É, e eu assim O O problema do Blades É se o Engano For o campeão Porque ele já foi duas vezes Nocauteado pelo Engano E eu concordo 100% com você Carrano Esse lance de não casarem O Tom Aspinal Com o Blades Porque são os dois jovens Ali promissores Uma categoria Mais deserta Você botar os dois Para colidir agora É loucura, né O Sirio Gunn Precisa de uma luta O Blades também Estão ali no topo Meio sem parceiro A outra obviedade Na minha opinião André É Tom Aspinal E Taito e o Vaza Porque, pô Assim, né Desculpa Ah, Renato Você é cruel Mas, pô O Taito e o Vaza Não vai ser campeão Cara Desculpa Mas, né A distância dele Para os top 3 Ali é muito grande E o Tom Aspinal Pelo contrário Tem potencial Para ser campeão E aí você faz Uma luta Que os fãs querem ver Dois nocauteadores Dois caras bons Em pé Tem o Bebe Cerveja Outro Bebe Cerveja E você bota o Tom Aspinal Se confirmar o favoritismo Na terceira posição Para ficar na temática do Oscar O papel do Tui Vaza É ator coadjuvante, né Ele já fez tudo O que ele tinha para fazer A historinha dele Já está chegando O arco dele está chegando Ao fim E ele é o coadjuvante Da história de outro Que no caso Parece que vai ser O Tom Aspinal mesmo É, assim A situação dele A situação do Tui Vaza Nesse momento É um pouco estranha Um pouco esquisita Porque o cara Vem de 5 vitórias seguidas A última vitória dele Foi contra o Derek Lewis Que hoje é o quinto colocado O Tui Vaza é o terceiro A frente dele Tem o Steve Mjotic Tem o Cyril Gunn E tem o Inganu Que é o campeão Então ele fica Meio que ali No mato sem cachorro Ele vai ter que pegar Alguém Abaixo do Do ranking Pelo timing Né Ele vai estar pronto Para lutar Perto do Aspinal Perto do Blades Né Então Mas o Blades E o Gunn Eu acho também Que é a luta Que faz mais sentido É mais luta Sabe Não vão dar alguém Muito fora ali Do top Para o Gunn A não ser que assim O Jon Jones não volte Que existe essa possibilidade também O UFC perca a paciência De fazer essa luta Contra o Mjotic Podem casar Mjotic e Gunn Para um title shot Aí sim Aí você tem o Tu e Vaza ali Que pode fazer com o Aspinal E ter alguma combinação Disso Eu queria frisar também Aproveitar esse embalo A gente vai continuar falando aqui De potenciais Possíveis casamentos Eu estou olhando aqui Para o ranking Você tem o Derek Lewis Que vem de derrota Para o Tu e Vaza Você pode casar com o Jairzinho Que vai lutar contra o Marcinho Tibura Acho que vence o Tibura Então em vitória Em caso de vitória do Jairzinho Você pode botar ele contra o Derek Lewis Vai fazer ali o oitavo Contra o quinto Pode ter uma troca de guarda E colocar o Jairzinho Para conversar ele novamente Caso o Jairzinho perca Para o Tibura Eu colocaria o Pavlovich Contra o Lewis A gente esqueceu A gente esquece um pouco De falar do Pavlovich Eu diria isso Porque eu acho que assim Se você olhar para trás Lembra que a gente disse Que tem uma diferença Do pelotão da frente Para o pelotão de trás Olhando para o pelotão de trás Hoje assim Do Dalcaus Que é o nono Até o Blagó Ivanov Que é o décimo quinto O único cara Que eu olho assim E falo Pô esse cara no futuro Tem vinte e nove anos Esse cara no futuro Pode chegar É o Pavlovich Que vem de três vitórias No futuro próximo Eu nem vi um futuro muito longo Vem de três vitórias consecutivas Todas por nocaute Só perdeu para o Alistair Overeem Na vida Em 2018 Em 16 lutas E é o cara Que assim A cara do UFC É pegar o veterano Que talvez não esteja rendendo mais E botar o garotão Para aparecer Esse cara É o Derek Lewis Que bateu no teto É o número cinco Começou a perder E o Pavlovich Está subindo A gente está com 37 A gente está com quase 40 É a cara do UFC Fazer Derek Lewis E Pavlovich Na sequência A cara Eu só não acho assim André Provável Por exemplo Vamos dizer que o Jairzinho Vença o Marcin Tibura Eu não acho O mais provável Darem ele para o Derek Lewis Porque o Jairzinho Ele já perdeu Para o Blades Para o Gani E para o Engano E foram lutas Em que ele foi dominado Ele foi nocauteado 20 segundos Para o Engano Foi dominado em pé Pelo Gani E também pelo Blades Eu acho mais provável Tentarem avançar O Pavlovich O problema É que o Pavlovich Ele teve algum problema Ou ele tem algum problema Porque ele não é Nem um pouco constante Ele ficou três anos Sem lutar De 2019 Até 2022 Então Mas enfim Eu acho que é isso Que vão fazer E outra peça Que parece que está Encaixada Carrano É o que o André Acabou de dizer É Sip Miotic Versus John Jones Em 2022 Pelo cinturão interino Com o Franzenganou Só volta a partir de janeiro Ou fevereiro de 2023 Se reassinar Eu acho que o UFC Não vai deixar a categoria Parada há tanto tempo Ainda tem o argumento O campeão não vai lutar Por mais de um ano Que é o argumento Para criar cinturão interino Mas ainda Do ponto de vista De negociação Imagina que o John Jones Vence e vira campeão interino É uma pressão a mais Porque tem um cara rentável Um cara popular Ali com cinturão Na negociação Com o Francis Enganou A única chance De não Na minha opinião De não acontecer Miotic Versus John Jones É o John Jones Não aceitar o preço Como o André falou O Dana White Se enfesar E mandar uma banana Para ele O que você acha? Cara, eu acho que tem a possibilidade De dar esse merdeiro sim Eu vou te dizer que Não é para ser Pessimista Mas Primeiro tem toda essa A questão do John Jones A parte Que a gente Nunca sabe exatamente O que está acontecendo Talvez seja até melhor Que a gente não ouça Falar muito Porque quer dizer Que ele não está Fazendo nada de errado Mas tirando isso Eu não duvido Cara Eu vou te dizer sim Que depois que ele voltou A organização Ficou muito Nunca foi muito fácil Todo mundo sempre falava Que o Joe Silva Que era um antigo matchmaker Que era quem fazia Essa parte toda Era um cara muito duro Em termos de negociação Mas ainda assim Você tinha um filho Um cara muito duro Cara Agora Essa eu levantei para você É igual o Maurício Levantei a bola para você Mas ainda era um cara Só Saca Era fácil Você gosta de levantar A bola Não Eu gosto quando ela Fica embaixo É igual um velho Ele gosta da bola embaixo Que parada Pelo amor de Deus Falando de saco murcho A hora dessa da manhã Mas o E agora o John Jones Está negociando Com o Hunter Campbell Que é o advogado do UFC Que é quem faz essa parte Essa intermediação O Dana White E mais os matchmakers Então Ficou um negócio mais complexo E mais difícil Eu estou com uma sensação Renato De que não vai sair Nada desse mato não Não vai sair cachorro não Provavelmente a gente vai ver Alguma outra luta Não sei É só um filho Olha só André Deixa eu passar Deixa eu passar essa bola para você Porque Se der esse merdeiro Que você citou O Carrano concordou Faz o que pelo cinturão interino Gani O Gani vai lutar Por outro cinturão interino Vai botar quem? Vai botar o Blades Vai ser o Blades Eu acho que ficaria Para duas rodadas Tipo assim Teria de ser Ou o vencedor de Espinal Sabe Alguém desse Ou o Blades Bota o Blades para um lado O Espinal para o outro E quem ganhar melhor Pega o Miotis Talvez por um cinturão interino No final do ano Alguma coisa assim Caso o John Jones Eu acredito inclusive Que é o caminho Que eles vão seguir Para se precaver Só uma amostra De que as negociações Não andam fáceis Olha o Nete Dias Ficar esperando de novo Isso que é fogo É ele não parece Estar muito importante Não Ele estava O evento foi Na casa dele Em Ohio Ele estava lá Tipo Não sei Não me parece Que ele está muito bolado É chato Claro O cara Ele não está ficando Mais jovem Na idade dele Só fica pior Cada seis meses Faz uma diferença absurda Mas no fim das contas Estou achando Que vai ser por aí As negociações Não estão fáceis Eu citei o exemplo Do Nete Dias É só ver Fosse em outros tempos O Nete Dias falava Que queria lutar com alguém Os caras mexiam mundos e fundos Para poder colocar ele Para lutar Agora o maluco Está tendo que usar A pressão popular Sabe Vim em Twitter E ficar dando Xilique com o evento Para ver se a pressão popular Favorece E parece que não deu muito certo Porque não rolou muita comoção Por causa disso Não sei se está muito fácil Negociar com essa última menção E o McGregor respondeu Ninguém se importa Com você ainda É brabo A situação não está fácil Não cara Nesse sentido Não você vê E o John Jones Podendo botar água No chope De todo mundo de novo Né cara Você vê que Todo problema Gira em torno Dessa subida De peso dele Que o cara Não estreia Não decide Não chega no acordo E acaba atrapalhando Os outros lutadores Mas André Você não acha Que o John Jones Beleza Ele bota água No chope Dos fãs Que querem vê-lo Da dinâmica Da categoria Mas você não acha Que ele principalmente Bota água No próprio chope Porque ele está Ficando velho Está envelhecendo Ele vai voltar Não vai voltar Com 37 anos Como é que vai ser Olha cara Já faz algum tempo Que eu deixei De querer Imaginar O que passa Na cabeça Desse cara Porque o que ele faz Com a vida dele Pessoal E o que ele Vem fazendo Com a carreira dele É um enigma É um melhor De todos Agindo dessa forma Não dá pra entender É um processo De auto sabotagem Que assim cara Freud explica Entendeu O cara Ele gosta De dificultar as coisas Não sei cara Não sei o que pensar Infelizmente Eu concordo contigo Ele está se prejudicando sim Mas ao mesmo tempo Que ele cria Essa expectativa Para todo mundo Não só para os fãs Para o UFC Para os seus adversários Cara Você atrapalha o andamento Olha só o que a gente Está discutindo aqui Caso ele não volte Olha como fica A situação do Miotic Olha como fica A situação ali De um possível Cinturão interino Vai botar o Gani de novo Vai fazer Blades Versus Miotic E o Gani Vai botar com quem Vai botar com o Tui Vaza Sabe O casamento dificulta Com essa não Não chegada Do John Jones Pelo menos Essa é a minha opinião Pode ser que eles Consigam casar E não agrade a todo mundo Esses casamentos Mas as lutas Que o povo gostaria de ver Fato Miotic e Jones Com certeza Num cinturão interino Seria perfeito E o Espinal E o Tui Vaza Que já se espetaram São dois jovens Mas como vocês disseram O teto ali Para o Tui Vaza Me parece que chegou Acho que qualquer um Do top ali Que casare para ele Não vai dar Para o Tui Vaza E o Espinal É um cara que tem chance E tem apelo a essa luta Então eu acho Que é mais ou menos Por aí Vamos ver né cara Mais uma vez A gente fica ali Aguardando Que o senhor Jonathan Jones Vai trazer para a gente Qualquer coisa Se o Jones vai aparecer Bota o Will Smith Para lutar Será que daria audiência Naquele evento Naquele evento de tapa Só se for né Sabe aquele evento Que os caras ficam dando tapa Um na cara do outro Lá na Rússia Breaking news Carrano Breaking news Porque Chris Rock Se rejeita fazer Uma queixa policial Para o Will Smith Não vai ficar registrado Não vai acontecer nada Fica feio Para o Kobe Covington Até o Chris Rock Deixa a situação Mais feia Para o Covington Carrano O Kobe Covington Ele está Pô é sacanagem né Coitado cara A panha ainda fica Mas é Foi um dos comentários Que eu mais vi No Twitter Depois que saiu Essa notícia De que ele não tinha Prestado queixa Contra A polícia de Los Angeles Procurou ele Ele falou que não ia Prestar queixa Ia ficar por isso mesmo Por dois motivos Primeiro porque ele não Prestou queixa E segundo porque o queixo E de queixo eu entendo Porra Aguentou bem Só deu uma mexidinha Para trás Mas engoliu Seco A paulada E não estava esperando A gente sabe disso O golpe Quando você está esperando É uma coisa Mas quando você não está É outra completamente diferente Eu já sei O Will Smith Casa com o Miotic E o Chris Rock Casa com o Jorge Masvidal Pronto Eles querem matar O Chris Rock Mas André Existe uma outra variável Nesse peso pesado Que aí a gente Entra no campo Da fantasia Tudo que a gente Falou aqui É altamente provável Ou pelo menos Razoavelmente provável Mas existe a possibilidade Do Tyson Fury Se aposentar do boxe Ele vem dizendo Que a luta Contra o Gillian White É a sua última luta Dia 23 de abril Ou seja Mês que vem Menos de um mês Não Março Abril Menos de um mês Vai ser a sua última luta Despedida do boxe Aí ele se aposenta Mantém o cinturão dele O Gillian White É o campeão interino E aí ele diz Que o sonho dele Depois disso É pisar no Cage No octógono do UFC O enganou o sonho dele É enfrentar o Tyson Fury Então de repente Já está uma luta Do Tyson Fury Fazer uma mega luta Do campeão de boxe Com o campeão de MMA E isso pode ajudar Claro Ser uma carta na manga Do Dana White Para o enganou Renovar A gente vai tentar trazer O Tyson Fury para cá Como é que vai ser essa luta? Vai ter regra adaptada? Eles vão fazer uma coisa Que é só luta de boxe Dentro do octógono Com luva de quatro onças Mas não vale queda? Vão fazer alguma coisa misturada Tipo o Demetrius Johnson Fez esse fim de semana? A gente não sabe Mas existe um burburinho grande De que o Tyson Fury Está afim mesmo de fazer isso O grande outro porém É porque o Sik voltou O Sik tinha saído Da equação Porque ele foi Para a Ucrânia lutar Para a resistência do país Só que ele saiu da Ucrânia Para treinar Para a segunda luta Com o Anthony Joshua Por que ele foi e saiu Se tem uma regra na Ucrânia Que homens Maiores de 18 anos Não podem sair E tem que lutar É porque ele é pai De três filhos E existe essa exceção Esse asterisco Para pai de três filhos Então o Sik saiu Ele vai fazer a revanche Com o Anthony Joshua Se o Sik vence o Joshua De novo Acho que fica muito difícil O Tyson Fury Se aposentar e dizer não Para virar um campeão Incontestável Unificado Pegar todos os cinturões Do pesado Que o Yusik Tem uma porrada também Mas ainda assim São duas lutas O Tyson Fury Seria favorito em ambas E que em 2023 Vai lutar agora em abril Mais uma até o final do ano Em 2023 Ele estaria liberado Para realizar o sonho dele Que é fazer um evento colossal Bater recorde de pay per view E pegar o campeão Peso pesado do UFC Muita fantasia Muita loucura André Ou você acha que Podemos ter a segunda versão De James Stoney No MMA É Eu acho que É bastante loucura isso Eu acho que Essa história de Fazer regras Híbridas no UFC E uma luta de boxe Com uma luva de 4 onças Eu acho isso improvável Porque eu acho que Tira um pouco A credibilidade do evento Você quebra um pouco As pernas do esporte Eu acho que o Dana White Não vai fazer isso Mas é aquela exceção Para vender 3 milhões De pay per view Acho que não Eu acho que o Dana White Vai fazer o seguinte Tyson Fury quer vir Quer lutar contra o Entre aspas Campeão Enganou Porque até lá Ele pode não ser o campeão também E todo esse plano Ir por água abaixo A gente tem que lembrar disso Vai ter que vir Para cair dentro Que nem o Tony Lutou contra Cair literalmente É Pois é Range Couture Range Couture Cara Minha mente Eu não dormi direito Então minha cabeça Tá difícil de lembrar Dos troços Contra o Range Couture Que foi posto pra baixo E virou carne moída Eu acho que se o Tyson Fury Foi igual a tartaruga Rolando em cima do próprio casco É Se ele quiser cair dentro Ele vai ter que acelerar Os treinos de luta agarrada Com o Espinel Por exemplo Que treinou com ele O Espinel treinou o boxe com o Fury Para fazer lutas de boxe Então por que não O Tyson Fury lutar com Treinar com o Espinel Para aprender luta agarrada Aprender o grappling O jiu-jitsu Para aí sim fazer uma luta de verdade No MMA Se é o sonho dele O drive que o cara tem Né Super campeão O cara tem 2,16m É um monstro 33 anos só Muito jovem o Tyson Fury Vai fazer 34 só em agosto Se ele botar na cabeça Que ele vai lutar MMA Eu tenho certeza absoluta Que ele vai pelo menos Treinar defesa de queda Você pode ficar certo disso Então eu acho que se ele vier E seria uma luta épica Contra o campeão peso pesado Tomara que para ter Esse apelo todo seja O Francis Ngannou Que é maravilhoso Para o UFC e para o MMA Vai ser uma luta vera E eu acho difícil O Francis Ngannou Virar o wrestler Contra ele no UFC Ele vai querer Sair na porrada Né Vai querer se provar em pé Eu acho Principalmente se eles lutarem Em boxe antes E ele perder no boxe Né O Ngannou perder no boxe Ele vai querer sair na porrada Na mão com o Fury Né Eu acho difícil Querer virar o wrestler Mas se querer Se quiser virar O Fury vai ter que estar pronto É pode fazer uma misturinha Né Uma de cada Uma no boxe Uma no MMA Isso Mas eu acho que O ponto que eu quero chegar É o seguinte Eu acho que o Fury No UFC Não vai ser Regrinha Show da Xuxa Não Eu acho que vai ser A parada Vera Entendeu Vai ser mundo real Vai ser MMA Pelo menos é o meu desejo Porque se Se não for Cara Aí vira Vira bagunça Aí a maionese Começa a desandar Na minha opinião Abre precedente É porque agora Imagina só Vamos dizer O Fury vence O Jillian White Ele é favorito Ele vence O Seek Ou o Joshua Porque se o Joshua Ganhar Provavelmente vai ter Trilogia Aí ele se aposenta mesmo Mas vamos dizer O Fury sai do boxe Como campeão Invicto E o Francis enganou Vence a unificação Com o John Jones Imagina essa luta Uma no boxe Uma no MMA Tem potencial Carrano Para bater Record de PPV É não sei se Indo e voltando Talvez Mas se eles se enfrentarem Mesmo Pode ser uma grande luta Eu não sei se vai bater Todos os recordes E tal não Aí tem carisma Mas Eu acho que é uma luta Que tem potencial Para vender muito sim Seja da forma que for Mesmo que seja no boxe Onde o enganou Fatalmente vai ser Porra Sabe Vai Obliterado É Vai ser Amassado Chance zero Vai ser igual O Cheeseburger Comigo Oi? Para mim não é zero não Porque é peso pesado E a mão do enganou É pesada Mas É Tem poucas chances O Fury pode dar 5% 5% Daí para baixo Mas assim Mesmo que seja isso O pessoal vai querer ver Por conta do ineditismo Do fator Da novidade E tal Acho que pode ser uma luta Que pode vender muito Eu não sei se vai ser Sabe Tipo assim McGregor e Mayweather Não Não é isso Mas vai ser É uma luta Que pode E principalmente Se for promovida direitinho Se vender Sabe Conseguirem achar Realmente aquele ponto De venda Eu acho que é uma luta Grandiosa E o maior benefício Pelo menos para o enganou A essa altura do campeonato É o fato de que Vocês já mencionaram aqui O Joshua está muito imbuído nessa Ele quer pra caramba Ele é o cara que parece Que mais está querendo O Joshua não O Fury O Joshua Desculpa O Fury O Joshua quer Limpar a barra dele O Fury está querendo muito Ele está indo atrás Ele fala Ele comenta Mais até do que o próprio enganou Eu diria E tem um detalhe Eu quero até perguntar Essa para o Carrano Que é um cara Que entende mais Desse mundo dos contratos E tudo Eu acho que a única chance Do Dana White Liberar o Francis enganou Para lutar box Contra o Fury É se rolar Uma assinatura Do contratinho Assim De fazer uma Uma venda casada Tipo assim Eu libero o enganou Mas eu só libero Se você assinar um contrato Aqui Que tal mês Do ano tal Você vai fazer Dar a forra Ou vai lutar Mesmo que ganhe Mesmo que perca No box Você vai ter que lutar No UFC Pelas regras do MMA Topa Se for assim A gente assina um contrato Mútuo Eu acho que dessa forma Com uma multa absurda Eu acho que dessa forma O Dana aceitaria Fora isso Eu acho muito difícil Liberar o enganou Com certeza vai ter uma participação Eu acho que os dois assinariam Tanto o Fury Quanto o enganou E mesmo que não seja isso Vamos supor Alguma coisa que o Dana White Quiser do enganou Que seja um contrato Mais longo Que seja para ele casar Uma luta com o John Jones Sabe É isso Ele tem algo Que o enganou quer Que é a possibilidade De liberá-lo Caso ele esteja sob contrato E assim Não vamos ser inocentes também Com o UFC Sendo atleta do UFC ainda A luta fica muito maior Para o enganou Ele tem essa questão Então ele ficaria Eu acho Nessa pendência Ao mesmo tempo também Que o Dana White Não quer perder Então eles vão negociar Isso aí O que um quer E o outro tem O Dana White Vai usar isso de alguma forma Seja para trazer O Tyson Fury Para fazer uma lutinha ali Mesmo que seja exibição Sabe Não sei Com regras especiais Qualquer coisa assim Ou Alguma coisa que ele queira Doenganar especificamente Talvez está aí a grande chance De casar ele com o John Jones Por exemplo Que seria atrelar isso Ao fato dele Ser liberado Bom pessoal Vamos embalar aqui Essa edição do podcast Começando Claro Pela opinião Dos membros do canal Que mandaram mensagens Aqui na aba comunidade Ele O Gustavo Boscato Mandou Independente do assunto É necessário Que Shogun Faça uma participação especial Toda semana No podcast Por favor Shogun Quem será o campeão Do UFC Peso pesado No final de 2023 É bem claro Bem claro O Bruno Letinsky Rápido e prático Campeão Peso pesado Em 2023 John Jones Último Fight Night Copo meio cheio Vitória do Caicara França Narração do Galante Niterói Excelente por sinal E copo meio vazio O resto do evento Foi ruim assim o evento Carrano? Cara Eu não achei o evento ruim não Não tinha Eu citei isso na resenha Não era um evento Que estava com nomes grandiosos E eu até achei Foi o primeiro Fight Night com público Nos Estados Unidos Desde o início da pandemia Eles tinham feito agora O de Londres Que teve público também Mas não achei assim Um evento de todo ruim não Ele foi feito com lutas Que entregaram Mas que não tinham Aquele apelo todo Com certeza Ninguém comprou Era porque Era pra ser Ian Blachowicz E Alexander Rakic O main event desse cara E essa luta foi adiada Foi remarcada O Gui Gudin Se Blades e Gani Valeu o Interino Que é estranho Mas acho possível Segundo o Terrochat Pro Gani No final do ano Acredito nas chances Do bom garoto É a luta meio ruimzinha Baseada nos estilos Como a gente citou No podcast Estilos fazem lutas O Kaique Dutra Já manda A inatividade do Miotic É assustadora Frequência baixíssima Dito isso Aspinal varre Todos esses pesos Pesados do Top 5 Ó Pessoal Botando fé no Aspinal Ó Como o Hay El Hadin Hay El Kadin O Aspinal tem tudo Pra ser campeão No final de 2023 Mas precisa Da combinação Certa de lutas O Aspinal Ele não tá Interessado em pressa Né Carrano Ele é o contrário De 99% dos lutadores Ele não quer Pegar logo O Tyro Eliminator Ah não Até pra ele é até bom Né cara Vai construindo o nome Aproveitar agora Que as arenas Estão abertas também Pô se ele conseguir Lutar de novo Na Inglaterra Seria ótimo pra ele Claro Não vai ser a próxima luta Se bem que o Dan White Falou que quer voltar Que foda-se o calendário E quer voltar Pra fazer um evento No Reino Unido Esse ano ainda de novo Vai que É uma boa pro cara E pegando Pra ganhar Essa massa muscular Promocional também Ele já é um cara Que dentro do octógono Parece que Tá num processo De ascensão Meio que irreversível Se crescer Também fora dele Não tem problema nenhum O FTP Santos Manda opinião impopular Lindo o hype do Gunny É bom e tal Mas não acho Que ele vence O Blades O Aspinal O Jones O timing da derrota Pro Enganou Vai ser caro pra ele Até o Miotic Vence ele bem Putz Cara Acho o Sirio Gani Uma baranga Quase Cagou no Sirio Gani O Bruno Marujo Considerando o Senad Vejo Aspinal Ou Gani No final de 2023 E John Jones Nem conto mais Pessoal aqui É Nemias Souza Se John Jones Realmente estrear Pra mim Ele termina campeão Esse C Já virou prática aqui Se eu tivesse Duas portas E vidro Sem ser elétrico Eu era um Fiat Uno Tem isso também O Renomar Enganou Continua como campeão O Rei dos Pesados Mas não se esqueçam Da novidade do Poiton Carrano O que eu fui assediado Nos últimos Nas últimas Sei lá Trinta e poucas horas Pra fazer a resenha Do Poiton É piada Vai ser a resenha Do dia hoje Mas assim Eu não posso ter Um dia de folga Carrano Tá claro isso Eu inclusive Te mandei uma mensagem Três e pouco da manhã Perguntando Falei Renato Fiquei acordado aqui Esperando a resenha Que você ia mandar E não mandou Então assim Infelizmente pessoal Não foi Não tô brincando É que a mula A mula não pode descansar Entendi Esse clã tá carregando pedra Cara Muita gente O Pedro Lins O Gui Gudin Todo mundo falando De Gunning vs Aspinall Achando que esses dois São os melhores Pesados do mundo Que é só uma questão De timing ou encaixe Será que a gente Tem isso? Campeões sem coroa? Cara Eu não sou muito fã Dessa coisa não Porque A gente sabe que No final das contas Às vezes o cara Pode ser o melhor E não ter a coroa Não quer dizer necessariamente Que o melhor lutador Ou o cara que às vezes É mais completo Vai vencer sempre Só não faça piadas Com coroa Citando a Jada Pinkett Smith Pra não levar Tapar na cara Pelo amor de Deus Não vou fazer Se fizer Tranco a porta de casa Aqui também Não bota uma placa Com o Will Smith Tá banido Não pode pisar aqui Olha Se o Will Smith Pintar em Divinópolis Pra te agredir Tem que parar o mundo Porque tem alguma coisa Errada Vinícius Souza Sobre Tyson Fury O octógono é a única chance Que o enganou Volteria contra ele O africano vai precisar Vestir o chapéuzinho do Habib E ficar arremessando o Fury De um lado pro outro Na trocação Chance zero Repito Chance zero Do enganou Achar o Fury É É É Mas não tá errado também O Jefferson Vivas Cinturão termina com Aspinel Vencendo o Jones E enganou Até lá E aí o Juan Correia Se o Will Smith Não furar essa fila Pelo cinturão Eu não vou entender Legal Citando ele O grande filósofo MC Pose Do Rodo Né Carrano Ah Pô O grande MC Rose do Podo O pessoal fica falando Que eu tenho Que eu tenho Dilexia Flavinho Bolado Que tem a foto Do Coringa Queixo do Chris Rock Aguentaria O soco do enganou Não Não aguentaria Ele engoliu ali O tapa do Smith Que já interpretou Mohamed Ali Então Mas não aguentaria não Uma muqueta do enganou Ele ia desintegrar É isso aí Meu querido Carrano Um grande abraço Para você Tenhamos uma boa Semana de trabalho E claro Quero saber se temos O abraço da cobrinha Olha Renato Temos claro O abraço da cobrinha Eu já tinha preparado Alguns aqui do MMA Mas eu disse Que citaria de forma orgânica Acabou que a gente falou Bastante de Will Smith Versus Chris Rock Nesse podcast Mas o abraço da cobrinha Vai para o Dana White Que perdeu a oportunidade Eu falei no Twitter ainda E eu disse Se o Dana White Não tiver no telefone Com esses caras agora O Jake Paul Falou que ofereceu Que deixou 15 milhões De dólares na mesa Para cada um Se eles quiserem Resolver suas diferenças No mesmo card Que ele vai fazer Sua próxima luta Em agosto Claro O Will Smith É um dos atores Mais bem pagos De Hollywood Mas se às vezes Por 15 milhões de dólares Ele topa fazer Algo que ele fez de graça Ele foi lá E não recebeu um puto Para poder bater No Chris Rock Na cerimônia do Oscar Vai que ele aceita Esses 15 milhões E o Chris Rock também No final das contas Vai acabar fazendo Um stand-up inteiro Falando só sobre isso Vai ganhar seus milhões E quem vai continuar pobre É só a gente mesmo A gente não Eu Você está muito bem Obrigado Um abraço Pô Eu estou vendendo Almoço para comprar janta Meu querido André Um grande abraço a você Tenha uma boa semana Semana corrida Essa né Pois é cara Semana corrida Vamos ver o que vai pintar Não vai ter O UFC Semana que vem Mas com certeza Vai pintar bastante trabalho Por aqui Família Enfim Aquela correria maluca Bom Eu vou deixar aqui O abraço do Pachequinho Para o brasileirinho Que brilhou nesse fim de semana Que passou Matheus Nicolau Moleque Lutou bem Não foi um primeiro round bom Mas ele depois Cresceu de produção Conseguiu uma vitória A terceira seguida Nessa segunda passagem dele Pelo UFC Está no caminho aí Numa disputa de cinturão Em breve né O Matheus Nicolau Se seguindo nessa atuada E o abraço para a audiência Que vai para o Gleison Chapolinho Que é atleta de MMA Está sempre ligado Aqui no podcast Do sexto round Um abraço para essa galera Boa de luta também E se tudo der certo Até semana que vem Valeu E é isso Lembrando que vocês podem Escutar sempre também Pelos streamings de áudio Na Google Podcast Apple Podcast E Spotify Um grande abraço a todos E até semana que vem É tudo over 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 É tudo over